Magazine Ishizaki E calça de moletom 3,999 Pra cá, camiseta estampada Aquela que vocês já conhecem, várias estampas 4,999 4,999 Pra cá, calça em moletinho 4,999 4,999, uma super calça Em moletinho, aqui, camiseta Com manga longa 7,500, 7,500 cruzeiros, várias cores Calça de moletom 9,999 9,999 com faixa na lateral e estampa e tudo Pra cá, camisa super bonitona Olha só que linda essa daqui, de manga longa 12,999 12,999, várias estampas diferentes Calça de bem transatona como essa daqui 12,999 12,999, acredite se quiser Com detalhe de estrelinha e tudo pra você, tá? E pra cá, malha Você que já tá sentindo frizzinho 19,999 Até me assustei, tem um montão de malha legal pra você Com preço legal de x-zac, tá? Aqui, olha, camisão, cada um mais legalzão Menino, é 16,000 16,000 cruzeiros em viscose Várias estampas bem coloridonas Olha que linda De javanesa, hein? Camisão E aqui? A saia de perolim Quanto? É 16,000 16,000 cruzeiros, saia de perolim Várias cores e blazer E blazer em linhão, 29,900 29,900 Um blazer que fica legal no corpo Tem blazer de perolim também Quanto? Tá 39,000 39,000 cruzeiros E pra terminar, a jaquetinha infantil, quanto? 39,000 39,000 cruzeiros também Um monte de jaqueta bem legal Magazine de x-zac vai ficar com promoção até quando, Milton? Até sábado que vem Sábado e domingo aberto pra você Nessa páscoa de 9 até às 6 da tarde Domingos de Moraes, 28, 28 Telefone 544-4573 Só isso? Só isso E x-zac? Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.